Você sabe o que é a Amazônia Legal? O conceito Amazônia Legal foi criado com o objetivo de planejar e promover o desenvolvimento social e econômico dos estados da região amazônica. O território não foi determinado pelo bioma, e sim por parâmetros sociopolíticos e geográficos. A Amazônia Legal abrange as áreas de Cerrado e Pantanal também. Inclui os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Maranhão e Tocantins. A Amazônia não é só brasileira. A Pan-Amazônia abrange as áreas amazônicas de Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, Bolívia, as Guianas e o Suriname. Quer mais informações como esta? Acesse facebook.com.mpfederal. A Amazônia Legal!